Ziz, boa noite Oi, oi! Oi, oi! E aí, vamos cantar? Vamos cantar aquela música do milho? Você sabe onde o milho nasceu? Assim, em que lugar do planeta ele apareceu pela primeira vez? Sabe onde foi? Vamos cantar? Um, dois, um, dois, três, quatro Milho, milho, milho Carocinho amarelinho Nasceu na América Central Uau, 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 uau Milho, milho, milho Carocinho genial Voou, virou internacional Dan, 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 dan Milho tem pai Milho tem filho Quem sabe me dizer como nasce um pé de milho Tchac, tchac, tchac Na terra fofa Tchac, tchac, tchac O carocinho vai dormir Tchac, tchac, tchac Na terra fofa Tchac, tchac, tchac Que o carocinho vai dormir Vem chuva Vem sol Vem nuvem Vem vento Até que chega o tempo de colher O fazendeiro feliz Pega, espiga No milharal E o milho, milho, milho Canta forte no coral Adeus, minha cama de terra Adeus, minha amiga minhoca Eu vou para a panela Eu vou virar pipoca Pá, 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 pá Amém.